DJ Paulinho Vazia de um na orelha e de copo na mão Senta com a xerequinha, senta com o xerecão Senta com a xerequinha, senta com o xerecão Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate-bate na xereca, que chega me machucou Foi bate-bate na xereca, que chega me machucou Foi bate-bate na xereca, que chega me machucou Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta a vontade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta a vontade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Somos a diversão da noite DJ Paulinho é mandelão, é putaria vossa DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né Vazia de um na orelha e de copo na mão Senta com a xerequinha, senta com o xerecão Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate-bate na xereca, que chega me machucou Foi bate-bate na xereca, que chega me machucou Foi bate-bate na xereca, que chega me machucou Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta a vontade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta a vontade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade A CIDADE NO BRASIL